Você vai tudo pro inferno. É a Robocopa. Desirê, você vai se apaixonar por esse lugar e vai vir querer transar aqui todos os dias da sua vida. Meu Deus, nunca mais vou poder trazer minha filha aqui. Ah, é aquele bunker do GTA? Não. Não? Que bunker? Fecha o olho, fecha o olho que eu vou te levar no colo. Ó. Não, ela tem que ver lá em cima. É, então? O mais bonito é olhar lá em cima. Pode olhar, Desirê, lá em cima. Gente, é Stranger Things! Desirê uma casa na árvore. Mentira! Vou pegar pra você ver. Puta, que pariu! Que lindo esse mapa! Esse mapa é maravilhoso! Ó, tem até os quartinhos. Vem cá, tem os quartinhos. Ai, que delícia, Delgado! Ai, nós vamos transar aqui. Usar ver no mar. Ai, que delícia! Olha a noite, que lindo! Que lindo! Vem cá, tem mais. Você tá de vela aqui, viu, querida? Dá licença. Engraçadinha. Olha a vista daqui, ó. Nossa, Delgado! Que perfeito! Já pensou pular de paraquedas e cair aqui? Acho que não. Vem aqui, vem aqui pra você ver. Droga, ali não dá pra pular. Chateado. Não corre muito aqui, meu Deus. Ó, tem uma rede. Ai, que linda essa rede! Caiu na rede é peixe. É piranha, né? Essa aqui, ó. É... É... Blá, 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 blá. Gente, que lugar lindo! Vai pra onde? Maluca! 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 Vai pra onde? Maluca pirada. Maluca! Sobe de novo. Me perdoa se eu pedir ela em namoro? É? Você me perdoa se eu pedir ela em namoro aqui? Claro. Então tá, vamo. Fica aqui na frente, aqui na minha frente, ó. Esperei esse momento todo. Gente, mentira! Calma, calma! Tô pondo a música. Olha, tem uma televisão ali! Levanta. Tá tocando pra vocês, não? Tá! Esperei esse momento todo pra dizer que eu... Nesses meia hora que eu te conheci, que a gente quase se matou na praça. Sim. Até o momento de agora. Não vai falar não. Eu fiz tudo isso pra dizer pra você que eu tô apaixonada. A sério? E eu queria que você aceitasse uma coisa que eu vou te dar agora. O quê? Aceitei no Y. Peraí. Ai, gente! Um pastel! Eu! Nem mandei, mentirosa! Esse pastel é meu. Ó. Ai, mentira! Uma aliança! Aceita. Pra eu casar com o Delgado. Pronto, a gente tá namorando antes de eu namorar com ele, tá vendo? Tá aceita? Ai, que delícia! Claro que eu aceito! Você tem que tomar um banho primeiro, né? Mas tudo bem. Aceito! Olha, que linda que eu sou, cara! Você vai me dizer que eu sou fedida! Me deu uma aliança! Mas... Mas é... Mas é... Não gostei mais, eu não quero mais! Não quero mais! Pode desligar tudo! Não! Calma! Vamos ali tomar um banho no mar. Pra você salgar o... Bacalhau! Ah, não! Nossa, que poder! Que mulher maravilhosa! Deixa eu dar um gado ali de velho. Oh, meu Deus! Aí tá de vela mesmo, ó! Oh, meu Deus! Ah, não! Duas tartarugas transando, Delgado! Mas vão conseguir transar amanhã! Que ação lenta! Ai, parece com você transando, querida! Meu Deus! Eu falo... Eu falo inglês quando eu tô... Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Eu falo que ele tá ali! Ai, que bonitinho! Que bonitinho! Ai, que bonitinho! Ela teve uma hora que perdeu o fôlego. Acho que foi. Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, olha aí. É Natal, gente. Estou passando para desejar um Feliz Natal para vocês. Minha tia Cleide, olha! Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle Bell. Tinha problema. Pode eu me trazer para vocês, tá? Quatro posições deliciosas que realmente a penetração é mais gostosa. É mais gostosa. Ah, não. Ih, parou para mim. Vem para cá e volta. Consigo. Quatro e ele vai amar. E esse homem que não gosta de comer sua mulherzinha de quatro? Deu. Ai, ai, eu quero. Você é sacanagem, eu já quero é putaria. Estava com saudade, gente, desse tema que eu amo tanto, tá? E aí, você já colocou sua boquinha hoje para trabalhar? Eu já. Três vezes. Nessa mulherzinha. E vocês, homem, coloque essa boquinha, essa linguinha deliciosa para trabalhar. Banho de língua é meia hora antes. Vamos, 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 porque eu tô achando esses homens tão fracos, tá? Não me conheceu ainda. Concordo. E a sua costa de fogo, né, Lida? Com certeza. Ela não vai fazer a exposição, véi. Acho que ela vai muito. Acho que vai. Ó, a parede cheia de sujeira, de suor. Meu Deus. É para o mundo todo. Vamos aprender, mulher. Ah, dá. Dá de quatro. Amo. Primeira posição, viu? De quatro. Gostou a meia. Não vai ficar assim. O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Não vai ficar feito. Aí, ó. Enfinou. Como vai mexer? Vai mexer no ombro. Olha, ó. Presta atenção, ó. O que é que eu tô fazendo na minha vida? Se ela perder, ela pode ir pro trono de barraco. Mexer. Coloca aquela mosquinha deliciosa, tá? Pra você dar uma mexadinha e ficar fazendo, ó. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Ai... Então é essa, viu? Essa posição... A posição que eu tô mais gosta, tá? Porque, gente, a penetração é deliciosa. E a segunda posição é essa que faz toda a diferença, gente. É tipo, é que você tem que ficar assim... Meu Deus, é alguém que tá gravando. Tá? É melhor você ficar aqui. Ou então você pode fazer assim, com a perna assim, ó. Essa é boa. Eu vou pôr a perna no local e você vai. Ah, se eu fizer isso aí, minha perna mecânica cai. Aí você vai no vídeo, né? Sobe com o parceiro, né? Sobe aquela bem rapidezinha. Aí, ó. Ai, delgadinha, pelou! Ela trabalhou! Menina, mas eu já tô de paz, eu já tô nojo! Então, galera... Foi isso? É... E a terceira posição aqui é o mais gosto. Vai ser, eu gosto de todas. Mas o que me deixa mesmo... Minha filha, que essa carinha... Qualquer coisa que gostar, você tem que aceitar. Essa aqui, ó. Meu nome é que gostado, né? Busa, vai ver. Desse jeito, ó. Mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Eu tô achando gostoso. Mexe, mexe, mexe pro lado. Ah, não é o Luan? Ai, gente. Essa xeramelo do lacre. Sobe. Pra finalizar esse vídeo, eu vou dar um bônus pra você. Mexe lá, Melo, depois que morreu da enchente. Vou encerrar com uma posição... O corpo todo inchado. De quatro, porque hoje aqui eu só tô dando dicas em posições de quatro, tá? Então, aproveita essa dica da Cláudia e bota em prática, tá? Vamos soltar essa diva que tá dentro de você, essa butinha. Viu, né? Nossa! Ai, que delírio! Ouviu, né? Sexo, não tem que ter nojo, nem... Ouviu, né? Ganha de todo jeito, meu amor. Agora, nessa posição... É o homem aqui, tá? Aí você mata o homem. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, gente, tô com a ajuda. Se ela cair em cima, ela mata. Meu Deus, Zé Pai. Esse travesseiro depois disso ficou verde. Nunca mais alguém dormiu nesse travesseiro. Você tenta apoiar o homem assim, assim, com muito esforço, né, gente? Mas tenta. Então, essa aqui, essa posição, ela é muito boa pra você mexer, ó. Ai, você não tá conseguindo mexer aqui, mas vai fazendo assim, ó, devagarzinho. Solta essa safada. Vocês sabem que na hora... Ouviu, né? Ouviu, né? Sim, Delgatinho! Ó, ó. Ó, DJ. Delícia. Menino, mas eu tô muito safadinha. Oi, safadinha! Eu gosto. Meu Deus, amor, espero que você tenha gostado dessas exposições que eu quis trazer pra vocês, tá? Adorei. Ela tá com outra ali, Delgatinho. Até o próximo vídeo! Caralho, tem um vídeo que ela tá chupando um pepino, mano. Ah, não. Ah, você tá vendo? Eu quero ver esse negócio. Eu tô com medo. Será que a Alissa tá on? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Meu amigo te achou linda, Desi. Vem aqui. É, gostosão. Como é que você chama, meu amor? Não, é aquele dali, ó. É aquele dali, ó. É você mesmo. É esse daqui, ó. 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 E esse daqui? Esse daí. Ó o pistolão dele, Desi. Ai, que delícia. Até sai pra fora da calça. Nossa. Nossa. O pente é bem alongado aqui, viu? O pente é bem alongadíssimo. Chupar o bico do seu peito. Vem cá, Desi. Não vai, então vai. É. Vem cá pra eu chupar o bico do seu peito. Desgrima. Ah, não. Nem boiola, não. Não quero. Tá muito boiola. Não. Eu gosto desse aqui. Ai, preto. Eu sou aquele cara lá. Eu sou o detento, pô. Oi, Desi. Oi. Tudo bem, meu amor? Quem que é? É a Jade aqui e aqui embaixo é o China. É, foda-se. Vou falar pra mal. Isso aqui não pode, velho. Mano, aqui fala no cu. Ah, é a China do pito pequeno. Ele tem o pito pequeno, gente. Ele mesmo. É, Delgado. O pito dele é o menduinho. Você não lembra que você falou que uma parte do seu filho era dele? Aí você falou que não podia ser? Aquele dia lá na MAC? Sim, não pode. Delgado, eu vou me... Eu também tô indo, gatona. Eu vim me despedir dela soltamente pra mim. Sim. Você vai fazer RP de sexo agora? Tô querendo. Então vamos. Eu vou dormir hoje. A RP de sexo é só de dia. Tá, eu vou bater uma punheta em Nárnia. O que é no ex-vídeo, tá? Vai, meu lindo. Beijo. Beijo. Obrigado pelos vídeos. Eu te amo também. Amanhã é nóis. Tchau. Ó, não esquece o stand-up amanhã. Tchau, maravilhosa. Vou marcar mesmo. Ah, é mesmo? Às 23 horas. É, eu vou te ligar o dia inteiro pra você não esquecer. Tá bom. Tchau, piranha. Tchau, vaca.